E sabe o remédio pra curar toda fé, grita, Jesus Tô aqui agora pessoal com o Eliezer, que é o cara que tá aqui desde o início do evento A gente já tá, vou até olhar aqui pra vocês, ó Há mais de oito horas já tamo aqui E ele tá aqui desde o início e falou que vai ficar até o final com a gente Eliezer, quero saber de você, você já participou de um evento tão longo assim? Como é que tá sendo isso pra você? Bom, a gente já participou de retiros e tantos outros eventos Mas a duração 24 horas, eu tô até revivendo alguns momentos da minha vida Onde a gente ficava a noite inteira na igreja, nas vigílias E tá sendo um tempo muito especial, de verdade Quero agradecer ao Kaiser e toda a equipe É uma alegria e uma honra pra mim estar aqui É isso aí, e só pra fechar, eu quero que você convida a galera aí Você já entrou algumas vezes, vai entrar agora de novo Provavelmente depois vai entrar de novo Convida a galera aí, que daqui a pouco você já vai entrar Fala aí um pouco o que vai rolar Bom, você que tá me vendo agora, arrasta pra cima Chama todos os seus amigos, não esquece Talvez um amigo seu, alguém da sua família Alguém muito próximo Ou alguém que você vai mandar, que você nem conhece Mas esse link que vai chegar Pode ser transformado e renovado pelo Espírito Santo Que Deus abençoe você, estamos juntos sempre Amém 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 Amém. 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 E um grito no calvário liberou por nós e o véu de alto abaixo foi rasgado nos trazendo livre acesso carregou em teus ombros minha dor minhas doenças por teu nome sou sarado eu sou livre do pecado te dou meu coração te dou minha canção te dou tudo que sou pois nada me separará de ti nada me separará e um grito no calvário liberou por nós e o véu de alto abaixo foi rasgado nos trazendo livre acesso carregou em teus ombros minha dor minhas doenças por teu nome sou sarado e eu sou livre do pecado te dou meu coração para a palavra só te dou minha canção pois nada me separará de ti nada me separará oh 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 Jesus 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 A Bíblia diz que Bartimeu, ouvindo falar que Jesus estava passando Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E ele não parava de gritar, Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E eu aprendo uma coisa, quanto mais intensidade Maior o nível do milagre Alguém pode dizer uma amém aqui, alguém pode colocar um foquinho aí nos comentários E ele não parou de gritar, ele continuou gritando Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E a Bíblia diz que alguém chegou perto dele e falou assim Ei Para, para, fica quietinho Você está atrapalhando o evento Você está atrapalhando tudo que estava acontecendo Ei, você está atrapalhando Cala a tua boca Mas a Bíblia diz Que ele gritava ainda mais alto Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida agora As lutas, as tempestades Os levantes do inferno contra a tua vida Vão servir para te deixar mais forte É aí que você vai ficar mais intenso É aí que você vai mais pra cima Se tentar não te calar Eu quero declarar em nome de Jesus Chegou a hora de você gritar o mais alto que você puder E ele gritou Jesus 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 Mas de repente no meio da intensidade de Bartimeu Alguém tocou no ombro dele e falou Anima-te O mestre mandou te chamar Ei Eu tenho uma notícia do Senhor pra você O mestre mandou te chamar O mestre mandou te chamar E quando ele manda chamar É porque algo novo e extraordinário vai acontecer Te dou meu coração Te dou minha canção Te dou tudo que sou Pois nada me separará Deus Nada me separará Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre o joelho E sinta a presença Que toma todo este lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Não se detenha Se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem Ele mexendo Ele mexendo Ele mexendo No secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe curar E sabe o remédio pra curar toda fé Jesus Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Eita Que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo Aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perco dinheiro Que eu perco amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Eu não quero perder A Tua presença Deus Eu não quero perder A Tua presença Deus Tua presença Tua presença É meu prazer Tua presença Tua presença É meu prazer Tua Canta comigo Tua presença, o meu prazer, tua Nada vai roubar Tua glória Nada vai roubar Tua glória Tudo veio de Ti E tudo volta pra Ti Ninguém vai roubar Tua glória Ninguém vai roubar Tua glória Tudo veio de Ti E tudo volta pra Ti Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Espírito Santo Tua presença Aqui presencialmente Também os conectados Em cada lar Em cada casa Aonde tiver Espírito Santo Alguém com o coração quebrandado Cedendo pela Tua presença, Senhor Envolve essa pessoa Envolve essa pessoa agora Cura Espírito Santo Traz o novo Faz tudo novo Faz tudo novo de novo Tua presença Tua presença Tua presença Como esse Ambiente de adoração Ambiente de palavra Ambiente de servir ao Senhor Eu amo fazer isso Mas várias vezes não tinha um violão Muitas das vezes nem luz elétrica tinha Bateria, teclado Jamais De vez em quando em alguma festividade Tinha uma caixa que a gente ligava Aquele monte de microfone E era melhor cantar 100 A nossa família Nós éramos em 80 pessoas Em uma igreja só E eu digo nós éramos Porque a nossa família cresceu Mas mesmo com todas essas Dificuldades Aparentemente Nós erguíamos a nossa voz E a gente começava a cantar Jesus A gente começava a adorar o Senhor Porque a gente entendia Que a nossa adoração Ela aí depende do estado Que a gente está vivendo Várias vezes a gente não sabia O que ia comer Depois das reuniões Porque o negócio Estava uma linha fina em casa Mas com todo o nosso coração A gente começava a adorar a Jesus E de repente Ele se manifestava De repente A presença dele nos envolvia E tudo aquilo que parecia Grande no nosso exterior Começava a se render Aquilo que a gente carregava Dentro do nosso interior Oh aleluia Oh aleluia Aqueles problemas externos Começavam a ficar pequenos E a gente começava a cantar Jesus Glória E a gente começava a cantar Jesus Pra sempre Amém Amém E a Ele a glória 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 Pra sempre Amém Não quero só me arrepiar Não quero me emocionar Não quero só Eu quero mergulhar Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti E furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando Levante as suas mãos Levante as suas mãos E diga furioso Diga, diga E furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti E furioso E vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti E a terra aclama A terra chama E mais uma vez Queremos ver O céu descer E Espírito Espírito Que desce como for Vamos, 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 vamos E vem como em Pentecostal Enche-me E enche-me E enche-me De novo Espírito E Espírito E em Pentecostal E é Espírito 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 E desce em cor Vem com o homem pede e com o homem E enche-me de novo Eu navegarei Cante, cante, cante No oceano E ali adorarei Ao Deus do meu amor E eu navegarei No oceano Do Espírito Levanta a tua mão mais alto que você puder E ali adorarei Esse é o teu pulmão de ar pra cantar isso E ao Deus do meu amor E Espírito Espírito E que desce como fogo E vem com E vem com E enche-me de novo E Espírito Espírito E que desce como fogo Vem com E pentecoste E enche-me de novo Faz arder no meu coração Faz arder no meu coração Eu quero queimar por ti Eu quero queimar por ti Faz arder no meu coração 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 Amém. 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 Pessoal, estou de volta aqui com ele que está aqui incansável. Eliezer, esse guerreiro que está aqui. Gente, isso aqui está muito bom, muito bom, muito bom. Se isso aqui for um pedacinho do céu, o céu vai ser bom demais, gente. Tem noção, a gente está adorando, a gente está chorando, a gente está recebendo tanta palavra. Nossa, está demais, está demais. Eu não tenho o que falar, né? Estou impactado. Estou vendo pela minha cara. É isso que eu ia falar. Ele está aqui desde ontem. Chegou ontem 7 horas? Cheguei em 2 horas. 2 horas da tarde? 2 horas. Eu saí de casa às 9. Eu estou desde as 9 da manhã de ontem até agora. No pique. É isso aí. E para a gente recompensar esse guerreiro que ficou aqui por tanto tempo, todo mundo está recebendo um brinde, mas o dele vai ser especial. Aqui, são dois brindes. Meu Deus do céu. Além do tradicional que estão entregando para todo mundo, com o boné, o livre e tudo mais, tem esse aqui que é o kit especial. Nossa. Para você que ficou aqui esse tempo todo com a gente, durante as 24 horas ainda vai ficar mais um pouquinho, né? Vou ficar, gente. Ó, se você... O que você acha que tem aqui, hein? Mas eu... Depois eu vou mostrar os meus stories. Depois. Tchau. Tchau.